Peixinha brilhante, iluminando, meu amor Ela chega o garcote, minha perna é uma feia Que se não está velando e muda Bem abrida, não quer mais saltar Mas chega o vestido, nem sentado Não quer mais vestir de boa Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer por um, só pensa em namorar Ah, Maria! Ah, Maria! Ah, Maria! Ah, Maria! Ah, Maria! Ah, Maria! Da mãe preta do cerrado Bota o recorro no concreto Brasil